Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vim fazer um vídeo de Reborn pra vocês. Bom, gente, muitas meninas me perguntam a diferença da Luana e do Matheu do tipo de molde... de molde? Por exemplo, gente, a Luana é do molde Hanna, que ele é 3 quartos corpinho de pano, e o Matheu é do molde Victoria, que é de LDC, é um vinil mais macio e que tem o corpinho todo. Então, tem várias diferenças e eu vou mostrar agora elas pra vocês. Pra isso, eu vou deixar ele só de fraldinha pra vocês verem melhor e entenderem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Se você quer continuar assistindo esse vídeo, vem comigo e não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, deixar o seu like aqui embaixo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eles são assim. A Luana, como vocês podem ver, de fraldinha, ela fica assim. Ela tem o corpinho de pano, todo de pano. O Matheu tem o corpinho inteiro, então ele fica desse jeito, tá bom? Um corpinho aqui, assim. Então, gente, a primeira diferença é na articulação. Os moldes 3 quartos, eles têm essa super articulação, que é muito molhinho, pelo menos o da Luana e o da Júlia, que é a bebê da Nívia, são muito molhinhos, molhos demais. Então, dá pra você virar, desvirar, dá pra você encolher assim, ó, sem nenhum problema que ela fica. Você pode fazer diversas poses, que ela fica com a mãozinha, sem nenhum problema, porque é muito, muito, muito articulável. Já o molde do Matheu, ele é menos articulável. Por exemplo, o molde Carmela, ele já tem uma mobilidade maior, que ele vem pra cá, tal. O do Matheu ainda não. Como ele é um dos primeiros moldes desse material, ele é um pouco diferente ainda. Então, a mobilidade do bracinho, ó, é um pouco mais limitada. Vocês podem ver, assim, é um pouquinho mais limitada, não dá pra colocar em tantas poses. Mas, mesmo assim, ele é bem molinho, por causa desse material. Ele não fica como a Luana, mas ele tem essa moleza, vamos dizer assim. Mas a mobilidade é um pouco limitada, assim, como vocês podem ver. Ele faz assim, em caos, mas é bem limitada, tá bom? Agora, vamos pra segunda coisa. No molde de vinil, no molde de LDC, é o material, o jeito que o material é. Os moldes de vinil comum, eles são mais durinhos, ó. Eles são mais durinhos. E não tem tanta flexibilidade. Nesse aspecto, não aspecto assim. Agora, os moldes de LDC, eles já são mais molinhos. Os dedinhos já mexem, o pezinho levanta assim, a boquinha, o narizinho. Tudo é super, super, super molinho nesse molde. Como vocês podem ver, são tudo super, super molinho, ó, os dedinhos, assim. É um molde super molinho em questão do material. Já no corpinho é um pouquinho mais limitado. A outra diferença, obviamente, é que um é corpo inteiro e o outro é corpo de pano. Normalmente, pra mim, eu acho que todos os moldes de LDCs são corpinho inteiro, tá, gente? Eu não sei se tem algum molde de LDC sem corpinho inteiro. Mas todos os que eu conheço têm corpinho inteiro. E os moldes de vinil têm alguns. Só que a maioria é com esse corpinho aqui, pra adicionar o de pano. E os moldes 3 quartos também é só o ombrinho, assim. E as coxinhas não tem, tá? Então, eles ficam desse jeito. Já a mobilidade da cabeça, pelos meus bebês, o molde Victoria, ele é bem mais fácil de mover. A cabecinha, que ele tá escorregando, gente. Mas é bem mais fácil de mover do que a Luana, tá? Porque a Luana é um pouquinho mais presa, ó. Mas tem bebês, eu já vi também, que são bem mais fáceis de mover nesse aspecto. O do Matheus, eu já acho bem mais fácil do da Luana, porque é mais macio e é mais fácil. Tirando que o molde de LDC é bem diferente pra trabalhar. Ele é um pouquinho mais difícil, tem algumas diferenças aí que você tem que tomar cuidado. E ele é muito mais delicado do que o molde da Luana, do que o molde de vinil, em geral. Ele é muito mais delicado. O Matheus, desde que ele chegou, ele é super, super, super delicado. E tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Se você quer ter esse molde, você tem que tomar um ultra cuidado, porque é um molde mega delicado, tá bom, gente? E a outra coisa é que o corpinho de pano, ele é mais real de você se segurar, não, de você segurar. Por quê? Porque ele parece mais um bebê, ele dá mais aquela sensação de segurar um bebê, ó. Cabecinha, bambei, os bracinhos são moles. E o corpinho de pano traz aquela mobilidade de parecer um bebê. Com a roupinha mesmo, ele parece mais um bebê. Por causa dessa maciez, vamos dizer assim, que quando você aperta é macio, é coisinha, é fofinho. Olha. Então fica assim como se fosse um bebezinho. Espero que você esteja conseguindo ver. E é muito mais macio. Por causa dessa moleza, assim, ó. Parece que você está realmente segurando o bebê. E a outra coisa é que o corpinho de pano, ele é mais real de você se segurar, não, de você segurar. Por quê? Porque ele parece mais um bebê, ele dá mais aquela sensação de segurar um bebê, ó. Cabecinha, bambei, os bracinhos são moles. E o corpinho de pano traz aquela mobilidade de parecer um bebê. Com a roupinha mesmo, ele parece mais um bebê. Por causa dessa maciez, vamos dizer assim, que quando você aperta é macio, é coisinha, é fofinho. Olha. Então fica assim como se fosse um bebezinho. Espero que você esteja conseguindo ver. E é muito mais macio. Por causa dessa moleza, assim, ó. Parece que você está realmente segurando o bebê. E já o Mateu, ele é menos real, ele é mais durinho. Então parece mais um boneco segurando do que os bebês de pano. Então você segura ele, ó. Ele já é duro, já não tem tanta mobilidade nos braços, não tem tanta mobilidade na cabeça. Ele balança a cabeça, assim, até que tem bastante mobilidade. Assim, mas os braços e as pernas não tem essa mobilidade. E a última coisa que eu vou falar é pra fotos. Qual molde é melhor pra tirar fotos? Bom, os dois são ótimos. São ótimos modelos pra ser sozinhos lindos. Porém, se você quer, por exemplo, treinar pra tirar foto do newborn, essas coisas, com toda certeza, o bebê de pano é mais fácil por causa da mobilidade. Como eu já disse várias vezes aqui nesse vídeo. Então, eu vou colocar até aqui ela numa pose. Ela é mais molinha, gente. Então ela encolhe toda, ó. Dá pra fazer aquela lá, assim, deitada. Ela dá pra fazer várias. Já o molde do Matheu, ele é mais paradão. Então ele fica numa posição e só. Por exemplo, dá pra você fazer assim, você tá sentadinho, dá pra você fazer assim, pezinho, camãozinho pro alto. Mas não aquelas fotos todas com diversas posições. Ele tem no máximo umas 5 posições diferentes que dá pra fazer e fica bom. E as outras já é um pouquinho mais difícil, tá bom? Com o bebê de pano é bem mais fácil. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Coloque sua sugestão de vídeo aqui embaixo que eu vou conferir e fazer. E, gente, eu queria fazer um pedido nesse final de vídeo. Se inscrevam no canal da Karen Reborn, que é um canal muito legal. Ela tem dois bebês Reborn meninos. Estão super fofos. Ela tá recomeçando o canal dela. E eu queria... Ela pediu pra que eu falasse sobre o canal dela, porque ela tinha já o canal, só que ela acabou excluindo. Então, se inscrevam lá. O link vai estar aqui embaixo, que é Karen Reborn, tá bom, gente? Então foi isso. Se você gostou, novamente, deixa um gostei. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!